Gosto da Serra de Sintra, assim com este ar gótico. Os góticos sempre tiveram... foi um fechinho que eu tive, não é? Aquela coisa de não ter que consumir cores, andar sempre de preto. Não dá trabalho. Para mim é que não dá muito jeito, porque estou sempre cá de madeira, eu coloco comer e não posso. Tive que largar esse... essa alimentária, não é verdade? Por isso agora para a praia até venho só de calções. Antigamente tinha de preto. Porque é uma coisa boa, absorve o calor e pronto. E chama pouca atenção das pessoas, não é? Agora tipo, biquinis e etc. Toda a gente usa, não é? E é cada um mais celeiro.